Anúncio do Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão dizeio à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33, traz uma mensagem de encorajamento e exortação aos discípulos de Jesus. Nessa passagem, Jesus os orienta sobre a missão que irão desempenhar e os encoraja a não temerem diante das adversidades que enfrentarão. A reflexão sobre esse trecho começa com Jesus dizendo aos discípulos, Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Essas palavras mostram que, no contexto da pregação do Evangelho, a verdade será conhecida e revelada. Embora os discípulos possam enfrentar oposição e perseguição, a luz da verdade não pode ser apagada. Isso nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades e resistências, devemos ter coragem e confiança na mensagem de Cristo, pois a verdade prevalecerá. Jesus continua encorajando seus discípulos, dizendo-lhes para não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir a alma. Ele os lembra de que Deus tem um cuidado especial por cada um deles, conhecendo até mesmo os detalhes mais íntimos de suas vidas. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que, como seguidores de Jesus, não devemos temer as ameaças externas ou as perseguições que possamos enfrentar. Nossa confiança deve estar firmada em Deus, que é capaz de nos proteger e preservar nossa vida eterna. A reflexão sobre essa passagem também nos leva a considerar a importância da fidelidade a Jesus. Jesus adverte seus discípulos que, se negarem ou renegarem a fé nele diante dos outros, ele também os negará diante de seu Pai nos céus. Isso nos lembra que seguir a Jesus não é apenas uma questão de palavras, mas de ação e compromisso. Devemos estar dispostos a ser fiéis a ele, mesmo em meio a desafios e provações, reconhecendo que nossa lealdade a ele tem implicações eternas. Por fim, Jesus conclui essa passagem encorajando os discípulos a não se preocuparem com suas próprias habilidades ou palavras ao testemunhar, pois o Espírito Santo lhes dará a sabedoria e as palavras necessárias no momento oportuno. Isso nos ensina a depender da capacitação e orientação do Espírito Santo em nossa vida cristã. Quando enfrentamos situações desafiadoras, podemos confiar no Espírito de Deus para nos guiar e capacitar a proclamar o Evangelho com sabedoria e coragem. Em resumo, a reflexão do Evangelho de hoje nos lembra da importância de não temer, confiar na proteção de Deus e ser fiéis a Jesus, mesmo em meio às adversidades. Devemos confiar que a verdade prevalecerá, lembrando-nos de que Deus cuida de nós e nos capacita através do Espírito Santo. Que possamos encontrar força e encorajamento nessas palavras de Jesus para cumprir nossa missão como seus discípulos. Legenda Adriana Zanotto